Sobre a inscrição do Michael, né? Até o dia 3 de julho, pra ele jogar as quartas de final. A data final pra inscrição de atletas na Copa do Brasil é 8 de agosto, ou seja, a véspera da primeira semifinal que aconteceria no dia 9 de agosto. Então, se não for inscrito até o dia 3 de julho, ele não joga as quartas de final, mas poderia jogar a semifinal, por exemplo. Isso é bom, né? Não joga o segundo jogo com o Bahia, no caso, né? É, não jogaria o segundo jogo. O primeiro é o segundo. Não joga, né? Não tem como jogar, né? Por que que não? Esse é um ponto importante. Mas até que nem... Só colocando aqui, só respondendo o Guilherme. Quando é que é o primeiro jogo do Grêmio com o Bahia? Quatro. Dia cinco. Quatro. Primeiro jogo. Primeiro jogo é terça-feira, dia 4, às 21 horas. É, mas é apertado, né? Não, não é? Estreia? Segundo tempo ali, mete o Michelzinho assim... Não, não, não. Eu quero saber, por exemplo. Informação importante da gente saber. Ele tá trabalhando? É exatamente isso que eu quero falar. Então, ele tá trabalhando. Beleza. É que nem a mesma discussão que a gente teve com o Ener Valencia aqui. Tá trabalhando? Não. Tá de férias. Ah, tá de férias? Quantos dias? X. Quando é que tem o jogo? Caso do Inter, o Inter tá eliminado da Copa do Brasil. Agora, o Grêmio não tá. O Grêmio vai jogar, dia 4. Eu vou divergir... Desculpa, Menegas, mas só pra não perder o ponto. Primeiro, o Ribeiro, ele... Como é que eu vou te dizer? Pra não ofender o coleguinha. Mas o Ribeiro, ele não conseguiu trazer pra realidade, porque é normal dele. A realidade... Ouça o que eu estou dizendo, ouça bem. Proporcionalmente, a relevância que o Michel pode ter num time do Grêmio é muito parecida com a relevância que o Vini Júnior tem no Real Madrid. Porque o nível de exigência do Real Madrid é lá em cima. O nível de exigência do Grêmio é bem mais abaixo. Então, assim, se tu não tem pontas, se tu tem um ponta com o nível de qualidade no Michel, tu pode ter no teu mundo, no teu quadrado, uma relevância... Sério? O que tu acha isso? Tu acha que não? Sério? Ô, Menegas, o nível de... Olha só. O nível de relevância do Real Madrid é 9,9. É o maior clube do mundo. E nesse 9,9, tu tem o Vini Júnior, que é um jogador nota 8,5, 9, pra nível de Real Madrid. E ele tá sendo super, super badalado. O nível do futebol brasileiro é um nível 4,5, assim, sendo muito exigente com o futebol brasileiro, tá? Botando 4,5. Dentro desse nível, se tu tem Galdino, Gustavinho, Ferreirinha e Zinho, e tu traz o Michel, a importância que tu vai ter num Michel desse, pro teu mundo aqui, é gigantesca, é meio básico. Mas como aquela ex-presidente que é 30% de 30%, mas não é 30%. Ou então aquela que estocou o vento, ou que depois falou, não, a gente não perde, mas ganha. Mas ganha quem deixa de perder. Quem perde, na verdade, é quem não ganha. E vai todo mundo perder. Então, a tua tese agora me lembrou a ex-presidente Dilma Rousseff. Vem, Maldácio, eu nem falei sobre o Michel, mas o Maldácio tá ansioso lá. Como ele tá em office, eu vou deixar ele falar. Não, não, eu acho que o JB podia continuar. Podia dizer que é como a importância do Michel pro Grêmio, é como o Messi pro Barcelona do Guardiola, o Zico pro Flamengo do começo da década de 80. O JB podia continuar se afundando um pouco mais. E olha o que tá falando aqui, alguém que considera que o Michel mudaria o Grêmio de patamar. Só que é o seguinte, não é assim, não é assim. O Michel no time do Grêmio agregaria algo muito importante, especialmente em característica de jogo. O Renato hoje está preso a um esquema que ele mesmo inventou e virou refém, por não ter pontas. A gente ontem passou 20 minutos aqui discutindo o Ferreirinha, não por causa do Ferreirinha. A gente passou 20 minutos discutindo o Ferreirinha, porque o Ferreirinha é ponta. A gente tá falando da importância do Michel muito pela qualidade dele, mas muito, porque ele é ponta. O Grêmio não tem alternativa de jogo por conta de uma carência de grupo. Agora, a importância do Michel pro time do Grêmio, cara, o Grêmio tem o Soares, o Grêmio tem o Bitelo. O Michel seria outro grande jogador no time do Grêmio. O que o Michel agrega especialmente é uma alternativa de jogo que hoje o Grêmio não tem. O Grêmio tem o Grêmio.